Fala galerinha do canal Rota de São Paulo, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Parque Xucre aqui em Carapicuíba, na minha cidade, vim dar uma voltinha aqui para gravar, falar com vocês. Quero primeiramente agradecer para quem passou lá no vídeo, acompanhou nós nessa viagem de Minas Gerais, até na cidade de Santa Cruz de Minas, e para eu falar na cidade, tem uma curiosidade, curiosidade muito grande, muito importante, que eu admirei, nunca imaginei, não sabia disso, descobri que eu estava na menor cidade do nosso país, menor cidade de extensão, Santa Cruz é a menor cidade em extensão, não de população, para a verdade eu não puxei sobre população, sobre metragem, o quanto que é, mas é uma curiosidade, que eu vou ver se eu consigo puxar e deixar aqui na descrição para vocês, sobre esse assunto. Quero necessariamente agradecer, se você não é inscrito no nosso canal, Caio de Paraquedas, não conhece o canal do Guedes com Rota de São Paulo, vem nos conhecer, vem acompanhar nós nos outros vídeos que virão, vim dar uma voltinha aqui para falar com vocês, nós estamos prontos para ir para outra viagem, e quero estar sempre acompanhando vocês, e vai minha gratidão pelas pessoas que sempre nos seguem, deixando o like no nosso canal, olha o sol batendo, é motivo de agradecer, gratidão pela sua presença no nosso canal e dos seus likes, galera, agora interessante, quero deixar aqui para vocês, quero falar para vocês, de alguém muito louco que vai nos visitar aqui em São Paulo, quem será? Já viram o título aí, né? O ET bem louco, né? Diretamente de Camboriú, Santa Catarina, mais ou menos previsto dia 12, agora de setembro, ele está decolando, na nossa cidade, agora, aonde será que ele vai decolar, hein, gente? Aonde será que ele vai decolar? Como que ele vai vir? Se ele apronta tanto lá em Camboriú, se você não consegue, se você não conhece o ET bem louco, tem no YouTube, tem no Instagram, puxa aí, você vai ver as artes que ele faz, o cara faz de tudo, mas é tanta coisa que se dá risada. O que eu achei bem engraçado foi ele brincando com o cachorro que pegou lá o negocinho dele, e ele correndo atrás do cachorro, muito louco, muito louco, é realmente um ET bem louco, né? Vai virar, vai vir para São Paulo, né? Previsto dia 12 para decolar em algum lugar de São Paulo, aonde será que ele vai decolar, né? Estou querendo encontrar ele e com certeza nós vamos ter resenha, que nós vamos trazer para vocês aqui no nosso canal, com certeza se é assim, ter tudo certo, né? Tudo vai depender aí, que nós estamos numa correria tão grande, viajando, viajando, graças a Deus, estamos viajando bastante, né? E gratidão, galera. E não esqueça de deixar seu like, né? Vamos aguardar o ET bem louco chegar, e vamos ver o que ele vai aprontar em São Paulo, e aonde será que ele vai decolar, hein? É a dica. Não esqueça de assistir esse vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos, para a gente ver sobre esse ET bem louco que está vindo para São Paulo, e agora vamos saber, tentar descobrir aonde. Eu imagino aonde que ele vai decolar, mas eu não vou falar. Vamos aguardar. Beleza, meus queridos? Muito obrigado, gratidão. E o ET bem louco, seja bem-vindo ao nosso estado, ao nosso capital, São Paulo. Um abraço para você, e é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.